Olá, meus entusiastas erva-afetivos! Renilson por aqui! E aí, cambada de alucicrase! Menino bié causando! Tudo na paz! E tanto é novidade pra ninguém que o assunto do momento, além da pandemia e do Fora Bolsonaro, é a legalização da cannabis, seja pra uso adulto ou medicinal. Já foi votada e aprovada a PL 399 que diz respeito à nossa cannabis medicinal. Pois é, se você não sabe, até o deputado que votou pra desempatar essa PL foi o Luciano Dutti. É o cara daqui do Paraná. Já foi candidato a prefeito aqui de Curitiba. Se você não sabe, a PL 399 diz respeito ao cultivo, exportação, importação, manipulação e comercialização de produtos à base de cannabis. E a industrialização, que é muito importante. Quantos são, né? É verdade. Mas ó, a pergunta aqui não quer calar. Nossa, mas vai tratar tudo com droga? Sim! É a resposta para essa pergunta. Se você não sabe, farmácia, ela é uma drogaria. E calma, gente. Não estamos falando de rave, não. Só pelo nome dá pra você perceber que na farmácia a especialidade da casa é a droga, né? É, e esse dramim que você toma pra ficar mais relaxadão, aí ficar mais tranquilo, parar com as suas neuras, ele não é nada natural e ainda pode lascar todo o seu fígado. Já, por contraponto, a nossa querida e amada cannabis, essa sim, obrigado meu Deus por ter criado, ela tem propriedades medicinais muito potentes e a gente vai explicar nesse vídeo quais são. Então, acende aí a vinheta e vem com a gente. Quem diria que uma planta que nasce da terra causa mais fordúncio que cocaína sendo traficada no avião do exército brasileiro, né? E uma planta tão poderosa, tão sagrada, que consegue fazer só coisas boas. Claro que a cada ano que passa, a verdade vem mais à tona e já vai se quebrando aquelas fake news que a gente já sabe, que maconha mata neurônio ou que quando você fumar ela, você vai sair matando todo mundo. No Greg News, um programa da HBO, eles falam sobre a cannabis e mostram que ela poderia ser a resposta de todos os problemas. Porque é muito fácil a gente apontar problemas. Ah, problema na saúde, problema na educação, problema na economia. Mas e as soluções? As soluções estão aqui. Pois é, legal você trazer esse tema porque se a gente analisar até o ponto da economia, a gente acaba tendo que falar de volta do governo atual. Claro, né? A gente nunca pode perder a chance de fora Bolsonaro. Mas o intuito do vídeo não é esse. Nós não queremos ficar falando sobre isso porque se torna até um pouco chato dependendo de onde você está e como você está resolvendo isso. Mas, se vocês quiserem que a gente fale sobre o atual governo, o nosso ponto de vista crítico, comenta aqui embaixo que a gente vai adorar fazer esse vídeo pra vocês. Com certeza. Mas, o propósito desse vídeo é abordar a nova medicina do futuro. A cannabis. Sativa, Indica e Gloderalis. Híbrida também. É, galera, tem bastante jeito da gente poder ter essa cannabis em circulação pra fazer o bem e não fazer o mal. Mas, essa guerra ainda não foi vencida. Estamos muito longe disso porque o ideal, fala aí, Renelso, seria ela descriminalizada, regulamentada e legalizada. Uh, palavra boa, hein? É. Mas é como diz aquele ditado, de milho em milho que a galinha enche o papo. Exatamente. E a gente aqui tem o intuito de trazer informação pra vocês. Vamos se esforçar o máximo pra trazer o máximo de dados possíveis já pesquisados sobre a nossa amada planta. Todas as doenças que ela pode combater e tratamentos que só vão agregar na qualidade de vida de toda a população brasileira. Atualmente, 21 países dos 28 da União Europeia já legalizaram ou regulamentaram de alguma forma a cannabis medicinal. Ou seja, tem alguém que tá aí, né, ignorando alguns e-mails. E aí a pergunta aqui não quer calar. Vai responder não, puta? Tá passada? A cannabis tem se mostrado eficaz no tratamento de várias doenças e até de cura dessas doenças. Isso se deve porque a cannabis ela ativa nosso sistema endocannabinoide. Viu só que palavra difícil aqui no canal? E vocês achando que nós éramos apenas entusiastas evoafetivos que gostavam de rir e comer 15 quilos de comida? Aqui tem informação. Os seres humanos possuem dois receptores endocannabinoides no seu corpo. O CB1 e o CB2. Parece até um banana de pijama, né? Pois é. E pra deixar bem mastigado pra vocês, o CB1 atua no sistema nervoso central. E ele é presente nas gordurinhas do seu corpo e no seu pulmão. E o CB2 age diretamente na extremidade do seu corpo. Mais especificamente no seu sistema imunológico. Que é responsável pra criar glóbulos brancos e defender o seu corpo. Pois é. Por isso que a cannabis se mostrou tão eficaz no combate ao Covid-19, por exemplo. Quem diria, não é mesmo? Eu lembro no início da pandemia, eu e o Renan conversando. Aí eu falei, Renilson, quer ver só que vai ter alguma coisa que a cannabis vai agir de forma medicinal? Ou em cura, ou em tratamento, ou em alívio perante essa pandemia? E muita gente vai ter que engolir seco as palavras? Por acaso eu ouvi Menino Bié, o novo profeta do ano? Eu sou o mestre dos macos. Mas tá errado! Isso aí é coisa de maconha de safado, sem vergonha vagabundo, que gosta de dar o seu logo escretor. Vai começar a fazer teatro agora. Começa com maconha, de repente entra pra droga mais pesada. Tipo teatro, cultura, livro, literatura. Pois é, essas e mais outras você já deve ter ouvido quando trouxe o assunto de cannabis à mesa. Ah, ele fumou maconha! O mais novo craque da Jamaica. Eu vi um meme esses dias na internet que dizia assim, eu tô cansado das pessoas me olharem com baseado na mão como se eu estivesse com uma bandeira nazista. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é paz, outra coisa é guerra. A gente sempre fala aqui, menos guerra e mais paz. Com certeza. Parece que pra galera é mais normal você andar armado do que com baseado. É, porque se você tá armado, não, eu tô só me defendendo. Mas quando eu fumo um, eu tô me defendendo da sua bad vibes. E agora, vamos falar sobre estudos, é claro, né? Já tem alguns estudos, ou seja, vários. Agora vamos falar de pesquisa, de ciência. Estudos já comprovados mostram que a eficácia da cannabis em cosméticos e tratamentos como acne, psoríase e dermatite são muito eficazes. Pois é, pomadas e cremes à base de cannabis já se provaram um trilhão de vezes mais eficazes que as convencionais. Além de serem veganas, sem conservantes e não testadas em animais. Lembrando também que anorexia e obesidade entram nessa lista de tratamentos, porque a cannabis age diretamente no nosso sistema endocannabinoide, como a gente já explicou pra vocês. Ela regulando o seu sistema endocannabinoide, ela pode equilibrar os três neurotransmissores responsáveis pelo transtorno de compulsão. Dopamina, endorfina e serotonina. Eles agem diretamente nos seus neurotransmissores, regulando todos eles. Ou seja, pra pessoa que é obesa, diminuir a compulsividade de alimento e quem é anorexio, aumentar essa vontade de comer pra regular todo o seu sistema. E claro que tem uma grande lista de doenças que a cannabis ajuda, tipo câncer, depressão, diabetes, epilepsia, Alzheimer, Crohn, Parkinson, Johnson's. O que? Essa daí não tem. Johnson's Baby. Não, tá louco? Não, não, não tem hábeis, então a esquizofrenia tem. Pera aí, pera aí. Em alguns casos sim, mas em outros ela agravou a situação. É, mas vamos lembrar que ela só agravou porque a grande maioria tinha predisposição em ser esquizofrênico. E é claro que se você usa um psicotrópico dentro do teu sistema cerebral, ela vai, como falou, regular ou desregulado, porque você já é desregulado. Então você tem que ter um tratamento específico em cima disso. E você pode piorar. Mas assim, casos de pessoas que não tinham essa predisposição com esquizofrenia, pouquíssimos casos. Falando de todas essas doenças, mas é importante ressaltar que hoje tem pesquisas que comprovam que a cannabis é eficiente pra centenas de doenças no mundo todo. Pois é, claro, tem muita coisa que ainda tá em fase de estudos, então meio que o nosso papel aqui é espalhar essa informação e gerar cada vez mais assunto no meio disso. Debate, porque o que que acontece? Quando você não conversa sobre algo, ele se transforma em um tabu. E um tabu é algo que ninguém quer encostar. Sexualidade, há alguns anos atrás, era totalmente um tabu. Hoje em dia a gente ouve no funk sarra-sarra e coisarada. Tudo bem, tudo bem, eu não tô aqui pra fazer uma apologia ou criticar alguém. Mas hoje é muito mais comum a gente conversar sobre sexo na roda. Até um homem falar sobre sexo com a mulher é mais tranquilo, porque antes a gente ficava, Ai, não, não vou falar sobre sexo com mulher ou com criança. E, aliás, é bem importante que você eduque os seus filhos pra que outras pessoas não precisem educar em relação à sexualidade. Mas, como você viu nesse vídeo, são centenas de doenças e a gente precisaria de muitos vídeos pra poder falar de cada uma. E a gente adoraria fazer isso pra vocês. Então, se você tá afim de ver alguma coisa a respeito da cannabis medicinal mais aprofundada em alguma doença, comenta aqui embaixo qual a doença que você quer que a gente... Quer dizer... Não que você queira uma doença. É, a doença que você quer saber sobre mais... Como vocês viram nesse vídeo, a cannabis medicinal pode agir em várias doenças. Mais de 100, ou talvez 200. Ou talvez 300. É, dependendo de quanto a gente vai estudar sobre isso. Nesse vídeo vocês viram que a cannabis pode agir em muitas doenças, centenas de doenças. Mas teria que ter muitos vídeos pra falar de cada uma. Então, se você quer um vídeo dessas doenças, deixa nos comentários qual doença você queria saber. Se você conhece alguém que faz uso da cannabis pra algum tipo específico de doença, comenta no vídeo também. Conta essa história pra gente que a gente adoraria de saber relatos. Acho que é até interessante pra quem acompanha o nosso canal. Eu sou uma pessoa que entra no YouTube e eu vou vendo o comentário dos vídeos que eu gosto, porque às vezes tem curiosidades ali que não tá passada no vídeo, mas a própria comunidade traz pra gente. E isso é muito rico. Outra, às vezes você conhece uma pessoa que tem alguma doença que pode ser tratada com a cannabis, e às vezes essa pessoa nem sabe. Deixa nos comentários aqui também que a gente vai adorar fazer um vídeo dessa troca nossa. É verdade, a gente vem pra trazer informação pra derrubar todo o preconceito chato e retrógrado que a gente vive hoje nessa sociedade e no mundo, né? Então, lembrando, se você ainda não tá inscrito no canal, o mínimo que você pode fazer é clicar um botão. E eu acho que não é difícil clicar um botão só, né? Não, tem gente que bola invertido, cara. O que é se inscrever nesse canal? E outro, não se esquece de acender o sininho, hein? Acende o sininho, faz dlimdol na toureira toda vez que a gente soltar o material top aqui pra vocês. Mas antes... Segura... E... Solta! E... E... E...